Quem sabe, enfim, eu possa tentar Eu sinto um silêncio, a paz e quando Talvez eu só volte na outra noite, talvez Tô mais lascado que vampiro no nascer do sol Mas decidi sair Sabe sempre como me prender Aqui provoca até o fim Eu peço pra sair Tô mais lascado que vampiro no nascer do sol Mas decidi sair Quem sabe, enfim, eu possa tentar Tô dançar Tô dançar Tô dançar